O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve se reunir hoje com os líderes dos partidos para alinhar a votação do arcabouço fiscal e também do PL das fake news. Vamos conversar com o André Anelli, porque ele tem mais detalhes e dois assuntos que dividem a opinião dos parlamentares. Um desafio, obviamente, para a articulação do presidente da Câmara, Arthur Lira. André, eu só vou retomar aqui rapidamente. O arcabouço foi votado na Câmara, aliás, naquele estilo Lira de ser trator no Congresso Nacional, especialmente na Câmara, onde ele preside, foi para o Senado, o Senado fez alterações, aí agora tem que passar de novo pela Câmara. Para você ter uma ideia, a preocupação é que a Câmara, digamos, não mexa para, obviamente, andar mais rápido, mas tudo a gente tem de informações é que, sim, vai ter alterações. E o PL das fake news, ou o PL da censura, se você preferir, também teve o estilo trator do Lira, não passou por comissão nenhuma. Na hora, o Lira tirou, obviamente, esse projeto de votação, porque percebeu que ia perder no plenário, o que deveria ter votado. Perdeu, perdeu, acabou. Mas, enfim, André, nos traga mais detalhes aí dessa nova semana em relação a esses dois projetos. Semana já começando com tudo, né, Pioto? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Prós e Contras aqui na Jovem Pan. A informação que a gente tem é que, nessa reunião de líderes, que está marcada para logo mais às sete da noite na residência oficial da Câmara dos Deputados, o assunto principal vai ser realmente o arcabouço fiscal. O projeto de lei das fake news, o projeto de lei da censura da internet e também da liberdade de expressão, como alguns chamam, esse projeto de lei vai acabar ficando em segundo plano, pode ser debatido, sim, nessa reunião de líderes na residência oficial, mas a informação que a gente tem é que realmente o foco hoje é em relação ao arcabouço. Até porque, além dos líderes que vão participar dessa reunião, a reunião vai ter também a presença de técnicos e do relator do projeto, que é, no caso, o deputado federal Cláudio Cajado. Os deputados já analisaram o texto, como você disse, né, Pioto? Mas o conteúdo foi alterado no Senado, por isso, retorna para a nova votação na Casa. Os senadores excluíram das limitações do novo regime fiscal, basicamente, três pontos. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é destinado ao investimento em segurança, saúde e educação. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, principal fonte de financiamento da educação básica, e também gastos com ciência e tecnologia de forma geral. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem afirmado que o projeto, no caso, o arcabouço fiscal, só não foi enviado à sanção ainda, primeiramente, à votação e depois à sanção do presidente da República, porque os parlamentares ainda debatem as mudanças feitas pelos senadores. Mesmo com essas alegações, né, Pioto? O adiamento tem, sim, contornos políticos. O Congresso aguarda a mini-reforma ministerial. PP e republicanos negociam ministérios no governo Lula. E como o espaço que cada partido vai ocupar ainda não foi oficializado, Lira tem segurado essa votação do texto até a definição, sob esse argumento de que o projeto ainda não tem consenso entre os parlamentares. Mas essa demora para o andamento, então, do arcabouço, pelo menos nessa segunda etapa, diferentemente do que a gente viu na primeira votação, como você citou, né, Pioto? É justamente, dessa vez agora, por questões políticas. André, já volto a você, aguardo um pouquinho, deixa eu só trazer aqui Luiz Felipe Dávila para falar um pouco mais sobre a história do arcabouço também. Dávila, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Pioto, boa tarde a você e toda a nossa audiência do Prós Encontros. Ô, Dávila, a Câmara foi muito mais preocupada com questões fiscais na primeira votação, coisa que não aconteceu no Senado, com essas três exclusões aí que o André nos trouxe, o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e Gastos Consciência e também, bom, tudo relacionado à pesquisa ali. O Senado alterou isso daí, com um apoio bastante importante ali de senadores, ou seja, a votação não foi apertada. Cláudio Cajado, que é exatamente o relator desse assunto na Câmara, ficou incomodado com isso e disse que a Câmara tendia a voltar ao texto original. Na sua opinião, depois de tudo que aconteceu politicamente, e, claro, levando-se em conta todos os fatos econômicos do país, ou seja, julho deve ter uma arrecadação bastante ruim, o que complica ainda mais, obviamente, possibilidades de gastos do Brasil. Mas tem também essa questão que o governo está lançando o PAC, de novo, aquela história do PAC que nós conhecemos. O que você acha que pode acontecer a partir de agora? Olha, Pioto, o Congresso vai ter que ter uma escolha de Sofia, porque se atender os pedidos do governo, não tem como esse arcabouço fiscal garantir o equilíbrio das contas públicas. Porque onde vamos encontrar mais de 100 bilhões de reais para equilibrar as contas públicas de um governo que coloca o pé no acelerador do gasto sem parar, dá reajuste real ao salário do funcionalismo público, quer tirar do arcabouço fiscal itens como a gente acabou de falar aqui, o fundo do Distrito Federal, o Fundeb, agora quer tirar mais 5 bilhões do PAC, dizendo que isso é, entre aspas, investimento, como se investimento não saísse do mesmo caixa. Então, o ponto é o seguinte, se a Câmara aceitar as maluquices que o Senado colocou a mais, nós vamos ter dois problemas. Primeiro, que Arthur Lira prometeu à população que não teria aumento de imposto. Não vai ter jeito, vai ter que aumentar imposto. E aí ele vai ter que desdizer algo que tem um custo político muito alto. Aliás, muito mais alto do que ocupar ministério. E o segundo ponto é o que vai acontecer com a reforma tributária. Porque com todas essas exceções, Piotr, o nosso IVA vai ser o mais alto do mundo, vai ser recordista do mundo. Vai ter que ser um IVA na casa de 28%. Então, é um enorme problema. Se o Congresso aceitar a demagogia de trocar dois ou três ministérios para uma votação de um arcabouço irresponsável, vai respingar no aumento de imposto e vai respingar na reforma tributária, que nós vamos ter o IVA mais alto do mundo. O que os deputados vão fazer? Esta é a grande questão. Vão votar pensando no Brasil ou pensando no curtíssimo prazo? Porque, Dávila, vamos lá. Rapidamente, é muito claro de entender. Nós estamos falando de questões fiscais e de fazer uma reforma tributária no momento em que está no poder um governo que não é afeito aos dois assuntos. Nunca apresentou boas ideias em questões fiscais e muito menos em relação à reforma tributária. Ou seja, como fazer diante de uma situação como essa? Até a primeira votação na Câmara, parecia que o Congresso ia dominar esse tema, independentemente das pressões do Executivo. Mas depois dessa liberação bilionária de emendas e mais agora, eu estou falando que a esplanada vai ter o lado B dos ministérios. Tem o lado A e o lado B. Lembra do disco, né? Só que os sucessos estão todos nas mãos de quem o Centrão não quer, do PT e dos partidos mais próximos ao governo. Vai ficar com o Ministério de Segunda Classe, o que parece que não agrada. Ou seja, é só negociação, mas não necessariamente pensar no país. É verdade. É troca de verba e cargo por votação. Agora, o Arthur Lira pode dar um cheque mate no governo, dizer que só vai aprovar o arcabouço fiscal depois do governo enviar um projeto de onde ele vai cortar gasto público. Aliás, Piotr, essa palavra, corte de gasto público, inexiste em Brasília, nem no Congresso e muito menos no governo federal. Mas Arthur Lira podia passar essa bomba para o governo. Fala assim, olha, para votar o arcabouço fiscal, apresente aqui uma lista de redução do gasto público. Seria um jeito de constranger o governo e obrigar o governo a fazer aquilo que até agora ele não fez, mostrar como reduzir a despesa do Estado brasileiro. Dávila, obrigado, viu? Vamos voltar então lá à Brasília. Só para ser justo com o Arthur Lira, a quem às vezes criticamos aqui, ele também está falando na necessidade de uma reforma administrativa. Trocando em miúdos, é isso que o Dávila nos trouxe de informação. É reduzir o tamanho do Estado, reduzir o custo que a máquina pública tem, que no caso do governo só tem expansão de gastos, nunca corte de gastos. E não necessariamente torna a máquina mais eficiente, muito pelo contrário, segundo a gente viu nas últimas experiências. de gastos.